Ministro, Fernando Filho, bom dia. O senhor está em Leipzig, não é? A gente falava do jogo do campeonato alemão, não sei se o senhor acompanha ou gosta de futebol. Semana passada eu transmiti o jogo do Bayern de Munique com o Neto e com o Rafa, contra o Leipzig. E o Leipzig, quando o Leipzig fez o segundo gol, acho que foi de pênalti, eu gritei gol e as pessoas pensaram que eu tinha errado, que eu gritei gol do Borussia, que ia jogar no outro dia. Porque foi mesmo, os gols do Leipzig que vieram no segundo tempo, acho que praticamente selaram o campeonato alemão porque o Borussia joga para vencer o mais e aí tirar o título dessa hegemonia que vem há muito tempo de um time que ganha há 33 anos o campeonato alemão. Bom, o senhor está aí na Alemanha, que é um país lindo, um país maravilhoso. Eu tenho um filho que mora aí. E eu não sei como é que está o clima aí para a decisão do campeonato alemão. O senhor deve ter tido pouco tempo para acompanhar isso, porque está trabalhando, não é? Mas vai ser um grande jogo que nós vamos transmitir aqui na tela da Band amanhã. O senhor gosta de futebol, Miriam? O senhor torce para algum time? Oi, Datena. Bom dia. Prazer falar com vocês aqui direto de Leipzig, na Alemanha, como você colocou. Gosto sim, gosto muito de futebol. Lá em Alagoas eu torço para o CSA. Nacionalmente eu torço para o Botanque. E hoje pela manhã cedinho, aqui são cinco horas adiante, né? Aqui já são 15 horas e 43 minutos. Mas hoje bem cedo eu tive a oportunidade de correr na rua, eu gosto de correr. E eu fui até aqui ao estádio do Leipzig e eles já estão se preparando para jogar amanhã contra o Schalke 04. E eu vendo aí vocês apresentarem que amanhã o Borussia joga contra o Manz para decidir o título, eu estava exatamente pensando nisso e você começou a entrevista com esse tema, que na verdade todos nós brasileiros somos apaixonados por futebol. E eu entrei rapidamente, Datena, na loja do Leipzig e que pude observar a relação dos jogadores na loja, né? Dos jogadores do Leipzig. Aí perguntei para o vendedor assim, poxa, não tem nenhum brasileiro aqui no Leipzig? Aí ele falou assim, não, muito caro, a gente não está aguentando pagar jogador brasileiro no momento, não. Bom, o ministro não só gosta de futebol, ele podia comentar muito bem o jogo de amanhã. Já deu uma geral aí. Agora, é impressionante a relação que o povo alemão tem para com o futebol, não é? A Bundesliga é o campeonato de maior média de torcida do mundo, é um negócio assim impressionante. E o jogo é sempre uma festa, mesmo o time perdendo, eles tomam aqueles litrões de cerveja, você vê que não tem briga dentro do estádio, o cara toma gasolina pura e não tem briga, mesmo porque é questão cultural e questão de lei. Se o cara brigar, ele está ferrado. Ele nunca mais vê futebol na vida dele, em nenhum estádio da Europa. Então, é uma questão cultural. E o ministro é craque. O senhor lembrou do CSA? Quantas vezes eu fui em Alagoas ou acompanhei jogos do CSA, quando eu trabalhava de repórter na equipe do Luciano do Vale, já faz um bom tempo isso. Bom, ministro, é um prazer falar com o senhor. E o senhor está em Leipzig, obviamente, que há trabalho a serviço do governo brasileiro. É no Fórum Internacional de Transportes. O que é que está acontecendo de bom, principalmente para o nosso país, nesse Fórum Internacional, se é que já começou o Fórum? Olha, Datena, nós estamos aqui porque ontem o Brasil foi efetivado membro do ITF, que é o International Transport Forum, o braço da OCDE para discussões técnicas nessa área. Isso é muito importante para o país, porque, num passado muito recente, Datena, o Brasil evitava participar desses fóruns internacionais para não passar pelo constrangimento de debater temas muito importantes para a humanidade, mas que o governo brasileiro caminhava no sentido contrário. Por exemplo, a redução das emissões de carbono, por exemplo, o respeito às leis ambientais. Então, o Brasil era apenas membro observador. Era o único país das grandes economias do mundo que não era membro efetivo do Fórum Internacional dos Transportes, como disse, que é o braço da OCDE para discussões técnicas nessa área, científicas. E agora o Brasil se coloca à disposição para fazer um amplo debate, porque nós temos excelentes exemplos para a humanidade, como, por exemplo, a geração de energia limpa, o uso de etanol em boa parcela dos nossos veículos, o uso de biocombustíveis de maneira geral. A gente mistura 20% de biodiesel no diesel, o que significa que os nossos veículos que trafegam nas nossas grandes cidades e os caminhões que transportam cargas no Brasil emitem 20% menos de gás carbônico do que todos os outros veículos do mundo. Então, ao tomar assento num fórum como esse, o Brasil, por um lado, caminha na direção de ser membro efetivo da OCDE. Essa é uma meta que o país já persegue há muito tempo. Em segundo lugar, nos permite participar das principais discussões técnicas do planeta, mostrando as nossas virtudes e também discutindo as nossas dificuldades, porque, como todos sabemos, o Brasil é um país que tem muitas dificuldades também. Então, é uma oportunidade para a gente observar as boas experiências, verificar como valorizar os nossos investimentos. Então, nós estamos fazendo isso aqui e voltamos para o Brasil com essa conquista de membro efetivo do ITF, que é o Fórum Internacional dos Transportes, e um passo importante para que o Brasil se torne, com brevidade, membro da OCDE, o que vai ser fundamental para o progresso do país. Ministro, eu nasci numa região sucro-alcooleira, das mais fortes, lá em Ribeirão Preto. O senhor também, no norte e no nordeste do país, produção de cana-de-açúcar já é histórica, vem desde a nossa colonização. Eu acho que o pro-álcool, se ele tivesse sido desenvolvido desde o começo como deveria, e foi boicotado por OPEP, por países produtores de petróleo, se não fosse isso, talvez o consumo de carros a álcool hoje fosse proporcional ao consumo de carro que queima combustível fóssil. Seria uma alternativa tão boa quanto o carro elétrico, não polui. Já estão falando que daqui a pouco os carros de Fórmula 1 vão se tornar elétricos, mas hoje boa parte do combustível usado em carros de Fórmula 1, que é onde se desenvolve a ciência e tecnologia de carro, um dos pontos, tem outras corridas também, mas se utiliza muito do etanol brasileiro. Mas eu acho que se o Brasil não tivesse sido atrapalhado, e muito atrapalhado, o álcool hoje seria um combustível que talvez, não sei, não tenho base científica nisso, mas imagino, se tivesse um desenvolvimento voltado para o pro-álcool na época, o carro a álcool seria competitivo com qualquer tipo de energia que move os carros. Elétrica que é muito cara, o combustível fóssil que queima realmente gases terríveis no nosso planeta. Mas é uma pena que tenha acontecido isso com o pro-álcool. Mas nunca é tarde para a gente retomar, principalmente quando agora a questão ambiental é fundamental. Dão, ministro. É verdade, Datena. Você faz uma análise histórica muito interessante, assim como o Ribeirão Preto, o Nordeste brasileiro sempre foi grande produtor de cana-de-açúcar, primeiro, e depois grande produtor de álcool. E o etanol, lá atrás, ele sofreu vários problemas com o fim do pro-álcool, é verdade, mas também o cidadão tinha muita dificuldade, porque naquele tempo o sujeito tinha de escolher entre comprar um carro a álcool e um carro a gasolina. E isso era difícil, porque às vezes o álcool ficava muito caro, porque era mais rentável para o produtor encarecer o álcool, porque o açúcar estava com o melhor preço no mercado internacional. Agora não, agora os carros são flex, agora as pessoas podem comprar um carro e usar gasolina, álcool, e também pode ser híbrido para a eletricidade. Eu acho que esse é um novo momento, porque nós vamos poder usar vários tipos de energia. Além disso, a gasolina brasileira já tem mais de 20%, 25%, talvez 27% de álcool é incluído na gasolina. O que significa, quer dizer, cada litro de gasolina que o cidadão coloca, como praticamente, como 100% hoje dos nossos carros são flex, ele já tem uma quantidade significativa de álcool, que pode ser aumentada com o tempo, isso significará uma queima mais limpa de combustível, como você falou. E eu coloquei ontem aqui, Datera, na discussão, que os grandes países que desenvolvem a tecnologia dos carros elétricos, eles querem vender para a gente, para os países emergentes, porque nós somos os grandes mercados. Eu coloquei lá o Brasil, a Índia, o Paquistão, a Tailândia, a própria China. Nós temos os maiores mercados consumidores, porque somos o maior número de pessoas, apesar de termos uma renda média inferior. Eles querem vender essa tecnologia para a gente, mas eles não falam que quando se usa um carro elétrico, por exemplo, na Alemanha, se usa queimando carvão. Ou seja, a energia não é limpa, limpa é a nossa, que para gerar energia elétrica a gente gera a partir de hidroelétrica. Então, essa discussão o Brasil pode fazer aqui com muita propriedade. Agora, como nós voltamos a defender a preservação ambiental, voltamos a defender que nós tenhamos a convivência harmônica entre a produção e a preservação da Amazônia, agora que o presidente Lula tem percorrido o mundo inteiro tratando desse assunto, é um momento apropriado para a gente fazer esse debate no Fórum Internacional dos Transportes, para que a gente recolha vitórias para o Brasil, recolha reconhecimento internacional, o que signifique mais investimento e, quem sabe, abrir mercado para o etanol no futuro. Porque no passado, a OPEP, como você falou, sempre dominou as discussões e sempre controlou os mercados pelo interesse simplesmente econômico. Agora o mundo está mudando. Agora tem o interesse econômico, tem o interesse social, tem o interesse ambiental. E por isso é fundamental que a gente faça parte desse Fórum da Atena. Eu fiquei espantado quando, por alto, eu ouvi uma conversa com um amigo que já foi usineiro, e hoje arrenda a terra ou coisa parecida, da produção do álcool de milho, que já é, me parece, significativa no Brasil. Eu não sei se eu tinha tomado muita cevada, mas eu acho que foi isso que eu ouvi. Eu acho que a produção do álcool de milho vem crescendo e crescendo muito no Brasil. Ou eu estou enganado? Será que eu ouvi errado? Vem crescendo bastante no Brasil. Nos Estados Unidos, o álcool de milho é muito forte da Atena. Mas ele ainda não tem competitividade com o álcool produzido a partir da cana-de-açúcar, que é mais barata e tem uma maior produtividade por hectare. O que significa dizer que, numa competição livre, a cana-de-açúcar ainda tem ampla vantagem comparativa sobre o etanol produzido a partir do milho. E uma coisa interessante por aqui também, Datena, é que eles tentam colocar que no Brasil a gente poderia, ao invés de produzir alimento para o planeta, passar a produzir energia na agricultura somente, produzir cana, e usam esse argumento para não aceitar o etanol. São coisas que sempre jogam alguma barreira para que a gente não explore as nossas vantagens comparativas. A economia é assim mesmo, mas o importante é que a gente esteja disposto a reconhecer as nossas dificuldades, mas também apresentar as nossas potencialidades, porque é inegável que o Brasil é uma potência para o mundo em vários segmentos. Nós estávamos falando no futebol, nós somos potência no futebol, mas nós somos potência em outra... Olha, é interessante como esses caras têm medo do Brasil. É um negócio fora do comum. Primeiro, o que esses caras fazem com o protecionismo ambiental? Primeiro, eles acabaram com todas as florestas deles. Mataram a maioria dos índios que eles tinham. É claro que eu sou... Quero deixar bem claro que eu sou um cara superambientalista. Eu tenho 66 anos de idade, mas sempre fui ambientalista e defendo a preservação do meu país, tanto da Amazônia Verde que nós temos, que é fantástica, principalmente em biodiversidade, agora talvez com exploração de petróleo, mas também sou favorável à nossa Amazônia Azul, que tem lá o pré-sal, que tem pescado, tem tudo. Ah, as nossas reservas de água doce, temos um dos maiores oceanos sob a terra do mundo, que é o aquifero guarani, e os nossos minérios e coisas que é tais. Mas o que o Brasil tem de melhor é a gente. E gente inteligente, que já percebeu que os países fazem tudo para impedir o Brasil que ele cresça. Então eles querem que a gente deixe de ser o celeiro do mundo e passe a ser a usina do mundo. É evidente, porque eles estão caminhando cada vez mais em processo de desindustrialização. Então eles querem que o Brasil continue colônia. Eles querem que o Brasil só produza commodity e agora abasteça o mundo de energia. Calma aí. Calma aí, porque todos nós temos um lugar no tempo, no espaço e na história. Não é isso, ministro? Eu não sei até que ponto esse esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente pode colaborar com esse protecionismo exacerbado de Europa e Estados Unidos em cima do Brasil, querendo que a gente fique aí na época da colônia. O que a gente tem, Datena, no Brasil é de imaginar que há um paradoxo insubstituível entre produção e proteção ambiental. Ao contrário, o Brasil pode ser, no planeta, a maior potência ambiental do mundo e também ser o país que mais cresce em produção. Esse deve ser o nosso objetivo. A gente tem condição de fazer isso, porque nós somos um país de dimensão continental. Nós temos terras produtivas, nós temos muitas terras ainda que produzem abaixo da média nacional, ou seja, elas podem crescer em produção sem ocupar novas áreas de floresta. Então o que incomoda muito o planeta é que nós temos essa chance. Então nós temos sim que preservar, porque isso nos coloca com um diferencial competitivo para vender. Ao chegar aqui, a gente diz assim, olha, você não preservou a sua parte, nós estamos preservando, que é um pouco isso que você colocou, mas a gente precisa vender o que a gente produz com melhores condições do que você, porque eu protejo o que você... Então essa potência ambiental, agrícola e de produção industrial, é que o Brasil tem que se transformar. A gente tem que ser o exemplo para o novo mundo, não para o velho. Qual é o exemplo para o novo mundo? É produzir com preservação ambiental, com respeito aos povos originários, e parar de achar que nós vivemos num paradoxo, ou a gente protege os índios, ou a gente produz na agricultura. Não é verdade. Isso não precisa ser feito. A gente tem muito espaço para fazer bem feito, é isso que o presidente Lula tem dito. E por isso que essa discussão lá do Congresso Nacional, você falou aí que, será que houve retrocesso? Isso vai atrapalhar? Nós vivemos, Datena, você conhece bem a política, eu acompanho a sua trajetória, você é um sujeito muito inteligente, que participa com profundidade de todos os debates. Nós vivemos numa democracia, e o presidente Lula apresentou um projeto novo para a estrutura administrativa do governo federal. Ora, o Congresso Nacional tem toda a legitimidade, porque representa o povo, para dizer o que acha o Congresso Nacional, e nós encontrarmos o melhor meio termo para o Brasil. O que o Brasil precisa é isso, apostar na coexistência da proteção ambiental, da produção eficiente, da geração de emprego, uma economia moderna que gera emprego também no terceiro setor, na digitalização, na economia criativa. Então, é isso que o mundo está fazendo, e é isso que nós viemos olhar aqui. Mas um passo importante foi deixar de fazer discussões negacionistas, de caminhar na contramão do que a humanidade faz, para tentar achar que a gente pode produzir mais derrubando floresta. Isso é bobagem. Isso o mundo fez em outra circunstância. Agora, precisa dar o melhor exemplo para o planeta. Quer dizer assim, olha, o Brasil cresce em produção, gera emprego, ajuda as pessoas mais pobres e preserva o meio ambiente, o que vocês nunca fizeram. É, e se não houver reforma política do Brasil, não é um Lula. Qualquer presidente vai ficar refém do Congresso. Se ele não tem maioria no Congresso, ele tem que negociar. Senão, o país fica parado, não tem crescimento e não anda. E precisamos ter um pouco mais de apoio do mercado financeiro. Não adianta nada o presidente do Banco Central achar que é presidente do Brasil. Ele não pode pensar dessa maneira. É verdade. Juros de 14%, ninguém cresce. Até porque, se ele achar que é presidente do Brasil, ele não vai suportar, né? Porque ele não é presidente do Brasil. É. Eu nem sei se ele gostaria de ser. É muito bom fazer que é, mas é, mas é, é duro. E o Lula é pela terceira vez. É verdade. Bom, é, ministro, a gente falou muito pouco. Veja, só mais uma coisa. Pois não, pode terminar. Só mais uma coisinha que colocou aí para a gente voltar. Você veja, você disse, olha, qualquer presidente no Brasil nesse momento vai ter que negociar. Isso é verdade. Mas agora mesmo o Congresso americano está parando os Estados Unidos, porque está debruçado com relação ao endividamento americano. Isso é da democracia. Agora, o que a gente tem é uma democracia muito jovem. Nós estamos ainda aprendendo a lidar com essas circunstâncias, com o governo precisando construir uma maioria parlamentar, mas eu acho que o presidente Lula, eu acho não, eu tenho certeza que o presidente Lula tem a experiência necessária, a ponderação e o compromisso democrático para fazer o Brasil navegar em má revolta com segurança. A democracia jovem, ela tem algumas vantagens. Um dia eu coloquei para um ministro, falei assim, olha, mas que democracia é essa? Vários presidentes foram presos, outros empichados e daí por diante. Ele falou, não, a nossa democracia é jovem, mas por tudo isso que você falou, o estamento burocrático e as instituições funcionaram. Quem cometeu deslizos ou perdeu o cargo, foi afastado do cargo. Então, as instituições no Brasil sempre foram muito fortes. Agora, foi abafada uma tentativa de golpe em janeiro. Então, as instituições continuam resistindo e vão continuar resistindo. Isso é muito bom. E outra coisa, Os países europeus e os Estados Unidos, os Estados Unidos menos, porque é um país jovem, mas é o berço da democracia praticamente, é lá que se exerce a democracia, pelo menos até o Trump, incentivar, segundo dizem os próprios americanos, a invasão do Congresso, coisa que eu jamais pensei fosse ver na minha vida. Mas esses países não têm uma expertise que nós temos, que é a expertise da dificuldade. Eles não conseguem viver na pobreza. O Brasil já está acostumado com isso. Precisa parar de estar acostumado com isso. Mas nós temos mais capacidade de enfrentar as dificuldades. O mundo globalizado hoje é uma grande crise econômica. Depois da pandemia, o mundo globalizado é uma grande crise econômica. O senhor que está perto aí, é importante eu perguntar isso, o senhor que está perto dessa discussão e nesse fórum eu tenho certeza que passa por essa discussão a representante da China aí. Existe um temor muito grande de que a China possa enfrentar 65 milhões de casos de Covid, acho que diários. É uma coisa assim, absurda, depois do fim da Covid zero. Isso, de novo, brecaria a economia mundial. O senhor tem ouvido sobre isso aí no fórum? Tenho um pouco a respeito disso, Tatiana, com algumas pessoas. Hoje pela manhã li uma matéria aqui num jornal alemão, em que eles enviam para todos os membros em inglês. Mas 60 mil casos, mas estão falando que são casos mais leves da Covid. Ou seja, o que não implicaria em rechões é de movimentação de pessoas. E com a vacinação, a expectativa geral é que nós não tenhamos mais impacto econômico forte. A Covid virou uma doença que circula com velocidade como outras, mas sem o impacto de levar milhares de pessoas ao mesmo tempo aos hospitais, que foi o que obrigou naquele momento a fazer as restrições de movimentação das pessoas e que impactaram a economia. Nesse momento, a expectativa geral por aqui é que nós não tenhamos um impacto nas proporções do que tivemos em 20 e em 21, o que impactou a economia mundial, reduziu a produção, trouxe esse processo de inflação no mundo todo, o que obrigou também a elevação das taxas de juros, o que falamos há pouco aí no Brasil, essas taxas de juros muito altas. O mundo inteiro também está vivendo um processo de taxa de juros alta, mas eu acho que agora o Brasil, com a aprovação do arcabouço fiscal na semana última, essa semana na Câmara dos Deputados, a gente vai verificar agora a redução da taxa de juros com inflação contida, o que vai abrir espaço para o Brasil iniciar uma recuperação mais robusta do que o resto do mundo e também mais breve, uma recuperação anterior às outras. Veja você que a economia alemã, as principais notícias é que a economia alemã vai entrar em recessão esse semestre. Isso é algo muito significativo para nós no Brasil, que estamos vendo a nossa produção surpreender positivamente. No começo do ano, Dathena, diziam que o PIB brasileiro, no primeiro ano do presidente Lula, ia crescer menos que um. Agora já se fala há mais do que um e meio. E daqui a pouco, com a redução da taxa de juros, vão começar a falar que o PIB vai crescer dois. Se crescer dois esse ano, ano que vem vai crescer mais. E se a gente, acima de dois, nesses dois primeiros anos do presidente, em média, certamente o Brasil dará passos muito significativos para novamente o presidente Lula trazer um momento para o crescimento econômico continuado, com geração de emprego e com melhoria da distribuição de renda às pessoas. Falando principalmente em escoamento do nosso agronegócio, facilitar o transporte de grãos e daí por diante, o Brasil tem uma das maravilhas do mundo que ajudou a preservar trechos de mata atlântica que é fundamental para a gente. Além de ser lindo, é fundamental. Mas a gente sempre teve o impedimento que é exatamente a nossa beleza natural do litoral mais lindo do mundo. O Brasil é o país mais lindo do mundo, que me perdoem os outros países, mas é o país mais lindo do mundo. Mas trechos da Serra do Mar e Serra nas costas brasileiras impediram o desenvolvimento através de ferrovias. Contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que é um país plano e ligaram o leste com o oeste das duas costas com ferrovias, principalmente, e trouxe o desenvolvimento. O Brasil até pela topografia e a falta de tecnologia na época para a construção em montanha, a gente não tinha essa facilidade. A serra era uma barreira muito grande. E a gente nunca investiu muito em ferrovia, talvez também por causa disso, a questão cultural, que hoje nós temos técnicas de construção, temos uma das maiores engenharias do mundo. Mas nós temos que ter mais ferrovia, principalmente, por escoamento da nossa produção, ministro. e nesse aspecto nós temos aí o projeto chamado Ferrogrão, não é isso? Que, de repente, será fundamental para o desenvolvimento ainda maior do nosso agronegócio. Como é que está esse projeto? Como é que ele está caminhando? E qual é a perspectiva dele, ministro? Olha, Datena, uma questão muito interessante, talvez o Brasil tenha investido mais em ferrovias no Império com Dom Pedro II do que em quilômetros, do que investiu depois na República. Isso é um contrassenso, como você colocou. Entretanto, nós temos adversidades geográficas que são duras de serem transpostas, como colocado também. E a nossa maior parte da população mora no litoral e o litoral tem a Serra do Mar, tem a Mata Atlântica e tem uma série de barreiras geográficas complexas de serem transpostas. Mas agora, essa produção do Brasil Central, Datena, ela é de 30, 40 anos para cá. Ela está precisando ser escoada. E nós temos vários projetos importantes. A gente tem a Norte-Sul que está finalizando a construção. A Ferrovia Norte-Sul começou com o presidente Sarney. O presidente Lula fez a maior parte dela no seu outro governo e agora está encerrando o último trecho no estado de Goiás que vai permitir uma locomotiva sair do porto de Itaqui no Maranhão e chegar até o porto de Santos em São Paulo. Você acredita que nunca no Brasil isso ocorreu? Uma locomotiva na mesma ferrovia cruzar Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Então, isso vai ocorrer agora. E a Ferrogrão, que você perguntou, é um projeto de infraestrutura muito arrojado para escoar a produção do Brasil Central para o Arco Norte. vai ligar ali o Mato Grosso, cortar o Pará e acessar os portos hidroviários do Arco Norte para facilitar a chegada de grãos ao Oceano Atlântico. Esse projeto está no Supremo Tribunal de Previsão para ser julgado ainda nesses próximos dias, porque o governo anterior fez uma legislação, uma medida provisória que foi contestada a sua legalidade, a sua constitucionalidade. Então, a gente está estudando qual é o melhor caminho para que a gente possa adequar as coisas, fazer as coisas de maneira legal para evitar depois que esse projeto seja paralisado no meio, que aí gasta-se um dinheiro e depois a obra não vai até o final. A AGU deve ter aí um posicionamento nos próximos dias de julgamento a fim de abreviarmos o caminho para tocarmos a ferrogrão. depois da questão jurídica e da questão técnica do ponto de vista de engenharia serem resolvidas, nós vamos ter que ter uma tratativa ambiental, que é também um caminho delicado, mas no ponto de vista técnico da engenharia, as pessoas reconhecem que é mais seguro para a floresta uma ferrovia do que as próprias rodovias, porque elas não facilitam a exploração de áreas no entorno delas, tanto quanto rodovias. Então, nós vamos discutir essa questão ambiental no momento apropriado, ainda temos essa discussão jurídica no Supremo Tribunal Federal. Já está no fim a entrevista, mesmo porque o senhor tem agenda, mas a questão de viabilização, por exemplo, do carro popular, governo retirando imposto sobre o carro popular, mesmo assim vai custar 60 contos, 60 contos ainda é inviável para boa parte do público brasileiro, muita gente vivendo abaixo da linha da miséria. A solução para isso seria um crédito mais viável. Será que o nosso amigo lá que pensa que é presidente do Brasil não pode, pelo menos, facilitar na linha de crédito para carros populares que estão uma medida anula a outra? Se você não tiver como financiar os 60 mil a juros mais baixos, uma coisa vai anular a outra e, de repente, essas montadoras vão dar tudo no pé do Brasil. Uma já deu. Então, a gente precisa facilitar o escoamento do que elas produzem. Eu concordo, viu, Datena? Agora nós estamos trazendo outras, a BID está vindo aí para a Bahia, que vai ser muito importante, uma montadora chinesa bem forte, é uma montadora chinesa. Caramba, cada carrão. cada carrão. Eu tenho visto esses carros aí. Carros bons, a maioria elétrica. Eu tenho ficado impressionado. Eu fui um dos primeiros carros a comprar carro coreano. Que, aliás, tem um carro coreano que eu vi na rua outro dia. É magnífico, é grande. Mas os chineses também são muito bons, principalmente em carros elétricos. Mas cada baita carro. Eu comprei um carro coreano na época e os caras metiam um pau. É, vai quebrar. Nunca quebrou. a manutenção era baixa e, de repente, de lá para cá só melhorou. Então, esses carros que vêm do mercado asiático parecem ser confiáveis e vêm a um preço bom. Os caras que não acordam aí cedo, não, porque são bonitos, arrojados, tecnologia mais limpa e me parece que serão altamente competitivos. é verdade. Os carros chineses e do mercado asiático como um todo estão chegando muito forte. Obviamente, a Itália, os Estados Unidos, a Alemanha, eles têm um design mais consolidado ao longo da história, desenvolveram os principais carros de Fórmula 1, os principais carros esportivos, SUVs também, mas o mercado asiático está crescendo muito e a gente vai observar nos próximos 10 anos ainda, provavelmente, a Ásia já tomando conta da maior quantidade de carros vendidos no planeta, o que deve ser o caminho. Mas, assim, a redução de tributos para os carros, para baratear o carro, é uma providência importante. O presidente se incomoda muito com o preço dos carros, ele já falou comigo, quem está tocando essa agenda direta é o presidente Alckmin, que tem me ligado também pela relação do Ministério dos Transportes com essa área. Mas é um passo significativo, a gente, obviamente, vai ter que baixar a taxa de juros e ampliar o crédito no Brasil, porque carro, ele é preço e crédito, porque é um tipo de coisa, automóvel, é um tipo de bem que não se compra à vista, ninguém compra, a menos que a pessoa tenha muito dinheiro, não se compra um carro à vista, né? Então, assim, no Brasil, quase ninguém compra um carro à vista, as pessoas precisam de crédito para isso e com juros altos fica muito caro tomar crédito para comprar carro, mas o governo faz a sua parte, faz na questão dos impostos para veículos, faz também na gasolina da Atena, ao baixar o preço da gasolina, todo mundo falava que, ah, quando o Lula sumisse vai ser um caos, o Lula vai mudar a política de preço da Petrobras, o mercado vai virar, a Bolsa vai cair, isso vai transformar ao Brasil na Venezuela, o argumento demagógico, raso, negacionista era esse, aí o que aconteceu de verdade? O Lula sumiu, voltou os impostos sobre a gasolina, que foi uma decisão muito arrojada do ponto de vista de arrecadação, diminuiu o preço, ou seja, está arrecadando imposto e o preço está muito menor, mudou a política de preço da Petrobras e as ações da Petrobras cresceram, a Bolsa de Valores está na máxima do ano, acima de 110 mil pontos, acima de 110 mil pontos e aconteceu exatamente o contrário do que essa turma dizia, porque na verdade, Datena, você está certo quando a gente fala que o mercado financeiro tenta antecipar as coisas, mas normalmente antecipar com o interesse dele e no governo do presidente Lula não é o interesse do mercado que é prioritário, mas como nesse governo todo mundo está se beneficiando, o mercado está com alta máxima do ano e com gasolina mais barata, retirada de impostos de carro, com geração de emprego em alta e com o Brasil crescendo mais do que todo mundo esperava no começo do ano. Então, eu vou seguir trabalhando duro por aqui, Datena, reinserindo internacionalmente o Brasil, que é o pedido do presidente, levando uma discussão técnica, qualificada, uma representação responsável do Brasil, defendendo que a gente precisa garantir a coexistência da produção e da preservação ambiental para a gente ser a nova fronteira do mundo, o país que protege e que produz com eficiência. Encerrando, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o grande Aldemir Martins, fantástico Aldemir Martins, já era fim da vida dele, mas ele sempre produzindo até o final, no ateliê dele que ficava aqui em Pinheiros, um lugar bonito para caramba. Eu fui lá, ele me deu tanta coisa, ele me deu livros dele, me deu IBE e assinou gravuras, ele ia pegando e dando. Ele falou assim, o Datena, o nosso amigo lá, o Lula, está enrolado, né? Eu falei assim, será que o presidente é um pouco ingênuo? Aí o Aldemir falou assim para mim, o Datena, você já viu algum cara chegar ao presidente da República sendo ingênuo? Aí eu parei, eu lembro, o senhor tem razão, da sabedoria do Aldemir. E o Lula não foi presidente uma vez, foi presidente três vezes, era o primeiro mandato dele ainda. Foi presidente três vezes, de gênero ele não tem nada, não tem nem cara de bobo e jeito de andar. Eu estou dizendo isso porque eu nunca tinha conversado com o senhor e não sabia da capacidade que o senhor tem de gerir um ministério importante como é o Ministério dos Transportes e vi mais uma vez que o Lula acertou dessas escolhas. Muito por isso, o Lula quando ele escolhe bem quem são os seus ministros, ele dá condição ao governo que não tem maioria de talvez procurar essa maioria por eficiência, por capacidade, coisa que a gente acredita que vai acontecer. Porque tentar matar o piloto em pleno voo é na realidade participar do desastre. É o que a gente não precisa. Temos que torcer para o governo dar certo. Abraço grande ao senhor, um ótimo dia. Eu estou vendo que o tempo está bonito aí na Alemanha. O senhor aproveite bem, principalmente com negócios na área de transporte para o Brasil. Fica com Deus, sorte e saúde. Muito obrigado, Datena. Um grande abraço. Foi um prazer enorme conversar contigo.